Atenção passageiros com o estilo Porto Alegre, seu embarque é imediato no portão 3. Atenção passageiros com o estilo Porto Alegre, seu embarque é imediato no portão 3. Atenção passageiros com o estilo Porto Alegre, seu embarque é imediato no portão 3. Atenção passageiros com o estilo Porto Alegre, seu embarque é imediato no portão 3. Atenção passageiros com o estilo Porto Alegre, seu embarque é imediato no portão 3. Atenção passageiros com o estilo Porto Alegre, seu embarque é imediato no portão 3. Vamos lá. 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 Vamos lá.